Final Fantasy Remake, uma das promessas desse ano, está quase nas nossas mãos. E pra quem já não se aguenta de ansiedade, a Square Enix deu uma forcinha. Se bem que, na minha opinião, isso veio só pra deixar a nossa lombriga ainda mais atiçada, véi. Mas vem comigo entender o que eu tô falando. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu trago uma notícia quente e deliciosa pra galera que, assim como eu, está na espera de Final Fantasy VII Remake. Que o game está lindo, gráficos cavalares, repaginação, assim, astronômica e gameplay melhorado, todo mundo sabe. Será que você tá sabendo também que já é possível a gente ver o início do jogo? É, caras, é verdade! Hoje, a Square Enix disponibilizou a animação oficial, que vai ser a abertura do jogo final. Isso mesmo, a opening do game tá disponível por completo em dois idiomas, japonês e inglês. Muito tempo, né, se passou desde que ouvimos pela primeira vez que esse game seria refeito, teríamos uma versão nova e tal. E aos moldes, né, do Final Fantasy XV que a gente viu e muita gente curtiu, por ser uma pegada mais ação, diferente dos games originais, que era um só turno, né? E, meu, eu já nem acreditava mais que esse game iria sair, até que a empresa oficializou a notícia, depois trouxe várias informações, gameplay... Meu, tá tudo certo, o game foi adiado, era pra estar vindo agora no próximo mês de março, mas tá com a sua data já certa pra 10 de abril, né, deste ano. Atrasou um mês só, tá ótimo, tá bom. Se for pela questão, né, de estarem dando aí uma lapidada, um tapa final, show de bola. Acho super válido e eu tô ansioso. Mas, sem muita enrolação, eu sei que vocês estão aqui pra ver, né, a abertura final e, por isso, não vou ficar empacando vocês. Só deixo aquele recadinho maroto, que se vocês curtirem, não se esqueça de deixar o like, que, caras, isso ajuda absurdamente, beleza? Parei, agora é sério. Vem comigo apreciar essa delícia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí